E ele colou agora porque descolou lá atrás. Ah, pois é. 5 minutos depois já estava a participar. Ora bem, estamos aqui a fazer a estreia da menina do IVA. Passamos agora pelo Monte Santo Domingos. Já temos neste momento 70 km. Eles. O Gil só tem 50 km. É melhor subscrever. Agora tem que comprar a distrita ao seu filho. E estamos a dizer que o Gil está farto de escoar. E o Tiago não sai da frente do raio do telefone. Ele vem me tentar arrumar o resto de tempo à frente. Eu vim treino em 2 meses e estou farto de dar coça aqui estes dois. Vá, segura aí agora. É eu e vá, vou deixar cair isso, meu. Ó Gil. Tirou o dedo da frente. Cá se está. B.H.Machine de Elibã. Reparem nesta posição de cicloturista. Ele que é o que mostra a bicicleta. É que se mostrar a camera o vídeo fica todo estragado. Ó cá está. A camera, a cara. Acelera, acelera aí vá. Acelera, acelera aí vá. Vá para fora, Gil. Vá para fora. Isto, 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 isto para ficar bem, isto para ficar bem, falta mostrar a minha. Cá está. Bora descolar o Gil. E cá está. Passa por todos! Passa por todos! Até logo!